Olá, hoje eu tô aqui no condomínio Quintas do Rio, na Barra da Tijuca, e eu quero te apresentar, não esse projeto, essa casa que tá ficando pronta, que é incrível. Eu quero te mostrar logo nessa fachada, eu tenho certeza que nós vendemos muitas coisas aqui, muitos imóveis aqui dentro do condomínio, mas essa fachada vai ser a mais bonita do condomínio. Eu quero te falar de alguns detalhes que vai ter nesse plano de fachada. Primeiro diferencial, esse é um terreno com quase 20 metros de frente. Normalmente os terrenos aqui são 15 metros de frente, então você já tem uma fachada maior, tá? Então, logo nessa fachada você tem uma cascata aqui na lateral com o lago, tá? Tem alguns pontos de iluminação, alguns LEDs nessa lateral que eu quero te mostrar. Vem cá pra você conhecer. Logo nessa fachada, olha o tamanho de fachada. Tem uma fachada aqui com 20 metros. O detalhe da iluminação que eu te falei são esses LEDs que pegam desde a laje e vai descendo, tá? Estão sendo instalados aqui na frente e aqui eu sou apaixonado nessa fachada, na entrada desse imóvel. Por quê? Você tem um lago logo nessa entrada e aonde estão esses fios? Então, onde desce a cascata que vai fazer essa ligação com o lago. Além desse portal, você tem aqui, de porta, você tem uma porta de 5 metros de altura, tá? E um pé direito de 6 metros de altura. Então vem comigo pra você conhecer esse que pode ser o seu imóvel. Olha esse pé direito, que imponência, que amplitude que dá, tá? Então, essa sala é toda integrada, tá? É uma casa grande, porém muito compacta. Você tem esse ambiente de sala que já interliga com o teu lazer, tá? Você tem essa varanda toda interligada. Mas antes de te mostrar o lazer, eu quero te mostrar um ambiente. Logo na entrada, logo na entrada você tem aquela suíte, aquela famosa suíte térrea que no projeto já deixaram aberta pra criar um ambiente de cinema. Por quê? Normalmente essas casas têm a suíte térrea pra uma acessibilidade, pra alguém com deficiência, mas nessa casa em específico você tem um elevador, tá? Te leva pro segundo e pro terceiro andar. Então você tem um ambiente aqui pra fazer o teu cinema, tá? Com o banheiro completo. Dá uma filmada ali? Então você tem o boxe também aqui embaixo, pra ser usado como suíte. Na sala, quando eu te falo da integração, vem comigo pra você entender. O que é legal nessa integração é que no dia de chuva você consegue utilizar todo o teu espaço, todo o teu espaço de lazer que é quase todo coberto. Então aqui você tem uma varanda, você recepciona pra festa. Aqui é uma casa que recepciona facilmente umas 150 pessoas, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Essa piscina, porque tem alguns diferenciais. É uma das maiores piscinas do condomínio, tá? Eu tô na prainha, tá? Na área que as crianças podem brincar, ou você pode botar aquelas espreguiçadeiras aqui. Você tem uma piscina muito boa, tá? Ela tem uma boa profundidade. Óbvio que ainda vai ser feita aí no fundo, tá na parte de permeabilização. E é uma hidro que, confortavelmente... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Confortavelmente recepciona umas 15 pessoas, tá? Bom, você tem um espaço gourmet aqui fantástico. Uma ilha com bancada, forno de pizza, churrasqueira. Eu peguei aqui o pessoal no horário de almoço, estão descansando. Mas você tem uma sauna também, muito confortável de você estar sentado aqui, olhando... Vem cá pra você pegar essa vista. Olhando pra hidro, prainha, pra toda essa parte daqui. Além de... A casa vai ser entregue com toda a parte, a parte de paisagismo também. Que o único ponto que devassa essa parte de trás vão entrar palmeiras pra poder te dar privacidade nesse ambiente. Então você vai ter várias palmeiras aqui fechando. Vamos lá pra você conhecer o restante da casa? Ainda falando de integração, a cozinha é totalmente integrada com o espaço gourmet e com a sala de jantar. Então você tem uma ilha aqui no meio da cozinha, um espaço pra dispensa. Toda a parte de serviço, né? A dependência de empregada e a área de serviço ali atrás, tá? Vamos aqui. Lavabo. Agora eu quero te mostrar o segundo andar da casa. Vem comigo. Lembrando que o elevador tem as paradas, tanto no térreo, segundo andar e o terceiro. Vai ser entregue com os balizadores, com os pontos de iluminação na escada. Bom, nesse terceiro andar, nós temos três suítes viradas pro lazer da casa. Vou te mostrar a primeira suíte. Você tem uma suíte, uma suíte aqui muito confortável, com vista pro lazer, pra varanda. Deixa eu te mostrar aqui o banheiro. Esse é o padrão de construção dessa construtora, tá? Mármore branco, tá? Niche com iluminação. Também a gente entra um box, é o sanitário. Deixa eu mostrar a segunda suíte. Essa segunda suíte, um pouco maior, bem ampla, na verdade. Você tem um espaço de closet pré-definido, tá? Antes de entrar no banheiro. Toda a parte de revestimento já tá instalada. Ainda vão ser instalados metais. A terceira suíte. Ainda maior, com closet logo na entrada também. Eu quero te falar alguns pontos que são diferenciais desse móvel. Um deles é o pé direito. Você tem um pé direito aqui no segundo andar de três metros. Isso no quarto, o que que representa? Uma melhor sensação térmica. Você tem uma área de circulação muito boa, tá? E você tem um ambiente muito mais agradável, mais acolhedor. Todas as suítes de trás têm essa varanda, tá? Que interliga as três suítes. Você tem a visão da piscina. Vem comigo agora pra você ver dois pontos que eu destaco serem muito agradáveis nesse imóvel. Um deles, na minha visão, é você ter visão desse pé direito duplo. Imagina você olhar daqui de cima uma recepção que você tá dando de uma festa. Olhar teus convidados sentados ou teus filhos brincando na sala. E, sem dúvida, a suíte master. Porque é uma senhora suíte master. Você vê um quarto muito confortável. Essa é a parte de quarto, tá? Obviamente entra um painel de televisão. Toda a parte de decoração aqui. Você tem uma varanda privativa pro casal. E tem esse detalhe que é muito acolhedor que é a madeira, essa forração de madeira. Você consegue visualizar toda a frente do imóvel. Daqui de cima, você consegue entender a amplitude desse espaço de frente de casa. Tudo isso aqui é seu. Deixa eu te mostrar o que tem de melhor. Agora, você, mulher, esse, com certeza, é o teu espaço. Normalmente, eu atendo muitas famílias e reclamam de tamanho de closet. Esse daqui, com certeza, é um dos maiores closets que tem no condomínio. Ele é muito amplo. Você tem muito espaço aqui. Iluminação pra não mofar as roupas. E, algo que eu acho, assim, que as mulheres vão concordar comigo, você tem uma parte aqui exclusiva pra fazer um camarim. Imagina você tendo um espaço pra se maquiar confortável do lado do closet com acesso às suas roupas. Com uma iluminação apropriada, você sentar aqui e ter o seu momento. Pois é, nessa casa, você consegue fazer isso. Além de, a integração aqui, ou melhor, aqui, é o salão de banho. Aqui pra cá, entra uma porta de correr ou não. Você tem um diferencial de uma clarabóia, ou seja, você vai ter uma iluminação natural aqui muito boa. Aqui, a parte de banho. Entra uma hidromassagem de imersão, essa que tá na moda, vitoriana. Você tem dois chuveiros saindo do teto. Nesse espaço, nesse ambiente de cá, você tem uma bancada de fora a fora no mármone branco. e você ainda tem um espaço reservado sanitário pra você ter privacidade no seu banheiro. Então, o salão de banho é muito confortável. Agora, eu quero te mostrar. Vem comigo pra você conhecer o terceiro andar desse imóvel. Agora, eu cheguei num ambiente onde você vai fazer as suas melhores festas. Olha a amplitude desse espaço. tenta pegar a dimensão. Você tem varanda tanto pra frente quanto pra trás do imóvel. O melhor, mostra aqui, o elevador chega aqui em cima, ou seja, teu convidado já sobe diretamente pra esse espaço. Você tem uma copa, tem um banheiro, tá? Você tem um banheiro pra recepcionar, um banheiro completo. Uma bancada pra copa, uma varanda pra trás do imóvel muito, muito confortável. Se se esforçar um pouco, você ainda consegue ver a lagoa entre os telhados. mas com certeza é uma vista que te traz paz. Então, na frente do imóvel, essa varanda da frente, você tem uma visão também muito agradável pra pedra da gávea. Você consegue filmar daqui a pedra e uma varanda muito, muito agradável aqui em cima. Então, eu quero te convidar a vir conhecer esse imóvel. Depois de pronto, com certeza, eu vou fazer um outro vídeo dele. Sendo que, eu tenho certeza que ele vai ser vendido antes. Porque esse imóvel, ele é muito diferente dos demais aqui dentro do condomínio. Então, eu te convido pra ser um novo morador desse imóvel. Tchau. 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 Tchau.